Belo descobre traição de Graciane Barbosa e termina casamento de 15 anos. E segundo a matéria do Léo Dias, Graciane Barbosa admitiu ter sido infiel ao Belo com quem ela foi casada por 15 anos. E segundo a própria Graciane, ela contou que o seu casamento com Belo já estava em uma crise bastante acentuada quando ela foi infiel. E segundo ainda a Graciane, ela disse que a relação dela com o Belo já estava ruim há um bom tempo e eles já estavam aí decidindo se separar. Ela ainda disse que a relação deles não envolve apenas o casal, envolve muitas pessoas. A família, o escritório, o empresário, 500 pessoas dando palpite. Pra você ter uma noção, ela disse que se o casal brigava, quem resolvia a briga deles era o empresário do Belo. E segundo ela, isso foi desgastando. E não foi por falta de amor ou outra coisa, simplesmente por desgaste mesmo. Graciane disse que um casal precisa de ter pelo menos um pouquinho de privacidade pra conseguir resolver as coisas. Isso era uma coisa que eles não tinham. Graciane disse que hoje está sozinha, mas ela não vai dizer que se um dia ela tiver que voltar pro Belo, ela não vai voltar. Diz ela que ama muito o Belo e que ele é o homem da vida dela, mas que ela sabe, entende que ela magoou demais o Belo. E ela se arrepende muito. Ou seja, é o fim do casamento de Graciane Barbosa e do Belo. E essa separação e essa traição também pegou muita gente de surpresa. Tchau, tchau, tchau.